Olá, bom dia! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana e semana do Senhor proverá, como nós pregamos nesse domingo, Deus proverá a saúde, Deus proverá a prosperidade, Deus proverá a felicidade na família, a transformação dos filhos, Deus proverá o milagre na vida dos que creem. Nós vamos já fazer a nossa oração abençoando os trabalhadores, abençoando esse dia e com certeza você terá os resultados da fé latentes, você terá os sinais, os prodígios e as maravilhas que Deus promete. Vamos juntos já falar com Deus? Se possível feche os seus olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós abençoamos nesse momento os trabalhadores, Senhor. Pessoas que estão agora se preparando para mais um dia de luta, para mais um dia de guerra, mas sobretudo confiando em Ti, confiando na Tua Palavra, confiando nas Tuas promessas. Então nesse momento, ó Deus, amarra agora o espírito devorador, amarra o espírito da miséria, amarra todos os espíritos que jogam essa pessoa para a lama, que tentam parar essa pessoa, que tentam impedir essa pessoa de avançar, que sejam esses espíritos amarrados, acorrentados. E em o nome de Jesus, eu determino, meu Deus, que as Tuas promessas se cumpram na vida dessas pessoas. Que esse dia seja de vitórias, que esse dia seja de portas abertas, que esse dia seja sim de milagres, de realizações. Essa pessoa, meu Deus, que está orando agora, sabe, triste, aborrecida, angustiada, desesperançada, aviva essa pessoa, renova, anima, levanta, meu Deus, e muda essa situação. Toma frente na vida dessas pessoas, para que eles alcancem as promessas contidas na Tua Palavra. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor proverá o milagre em todos os aspectos. Então, meu Deus, nós entregamos esse dia nas Tuas mãos, nós abençoamos os trabalhadores. Livra de acidentes, bala perdida, assalto, livra dos males físicos e espirituais. E você que crê, diga, eu estou abençoado em o nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor proverá. Amém. Amém? Deus, abençoe esse dia e que você tenha os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus. Às sete e meia da noite, nós vamos estar realizando aquela conferência para a vida econômica. Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte, a nossa igreja hospital da alma. Não esqueça de deixar o like, só dá um cliquezinho aí no joinha, não custa, é ou não é? E fazendo isso, você nos ajuda também a evangelizar. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia.